Exato, é o papel não é? Aquela história de entrego-lhe o presente e você tem que pagar logo, não existe. Não existe. Estamos a chegar na meirinha. Olha, vou lá. Ah, gosto do seu trabalho, mas não gosto do seu trabalho. Depois passas o teu tempo todo, ou morrendo parte do teu tempo, e vê se estás a fazer aquilo que queres fazer. Procurar, resolver problemas... Ai, isto é que está desgastando. E eu fiz tudo. Fiquei cá, eu cumpri frases, fiz o meu trabalho com problemas, entreguei tudo, a obra está pronta. Eles já estão a faturar à custa de uma obra construída. Eu ainda estou a fazer uma obra. Pois vai para o tribunal. Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. A meia calça. Pai, vou executar a lei. Vai para o tribunal. Por isso? Vamos pagar ouquing. Pega a bandeira. Não dá para faixa? Olha. Quero quando enviar daqui. Tem vez agora... Compre proclam crack a pobreza, depois.